Vitor, vai dar início aí agora à zona estrangeira, Webcam Hi-Fi, Vitor de França, produtor, grande colaborador, engenheiro de som, Webcam Hi-Fi, yes sir, obrigado, e amado. Vitor, vai dar início aí agora à zona estrangeira, Webcam Hi-Fi, yes sir, obrigado, e amado. Vitor, vai dar início aí agora à zona estrangeira, Webcam Hi-Fi, yes sir, obrigado, e amado. Vitor, vai dar início aí agora à zona estrangeira, Webcam Hi-Fi, yes sir, obrigado, e amado. Vitor, vai dar início aí agora à zona estrangeira, Webcam Hi-Fi, yes sir, obrigado, e amado.